Crimes virtuais estão aumentando em Caxias, causando danos financeiros às vítimas. Bate o desespero, bate a frustração, bate o medo, porque você não sabe que proporção isso vai tomar. Quando eu recebi o e-mail do Instagram, eu já tinha certeza que a minha conta tinha sido hackeada. E aí naquele momento vem um turbilhão de pensamentos, porque você precisa tomar várias atitudes ao mesmo tempo. Eu falo agora que a vida da gente muda em um clique. E minha vida mudou completamente em um clique. Entre as ações que podem ser solicitadas pelos golpistas estão enviar dados pessoais ou bancários, acessar link de sites comprometidos e até realizar pagamentos. Através da conta de um outro amigo meu, uma grande influência da cidade, eu entrei no direct para conversar com ele, como eu fazia normalmente. E nesse bate-papo eu recebi um link dele, eu copiei o link e colei de volta para ele, só que a conta dele já estava hackeada, eu não sabia. E através desse link a minha conta foi hackeada. E a partir daí tudo mudou. Após seguir as instruções dos criminosos, o usuário perde o acesso à conta. E a vítima e a rede de contatos sofrem os prejuízos emocionais e financeiros. Nós temos todos os prejuízos que envolvem tanto a mim quanto as vítimas que depositaram valores na conta dos bandidos. Eu tive amigos muito próximos que depositaram valores acima de mil reais. Então já se falamos de um prejuízo de quase 10 mil reais em valor das vítimas. E para mim mesma tem todo o prejuízo com relação à minha vida propriamente, pois a minha conta é o meu trabalho. Eu levei anos para construir essa imagem onde eu trabalho dentro do meu Instagram, eu represento uma bandeira relacionada a mulheres e eu falo com essas mulheres na minha conta. E lá eu divulgo meu trabalho, vendo meus produtos digitais, eu sou uma empreendedora digital. E tudo isso hoje se torna extremamente inviável diante de tudo que está acontecendo. Para aplicar o golpe em Rosano, o criminoso usou um Instagram de Eduardo, que já tem até uma certa experiência nas redes sociais, mas mesmo assim em um momento de distração caiu na lábia do golpista. E perdeu o acesso do seu Instagram com quase 50 mil seguidores. Eu acordei de manhã e recebi uma mensagem de um perfil de uma pousada, se passando por uma pousada, né? Falando que eu tinha ganhado uma passagem para tal lugar, com direito a dois acompanhantes e tudo pago. Aí nessa mensagem o cara falava para mim que eu tinha que mandar meu nome, meu endereço e meu número de telefone para poder confirmar minha presença na pousada. Eu peguei e mandei. Quando eu mandei, ele falou que ia chegar um código no meu número e que era para confirmar minha presença na pousada. Eu peguei e enviei o código. Automaticamente, na hora que eu enviei o código, chegou uma mensagem para mim no Instagram falando que tentaram acessar a sua conta. Eduardo agiu rapidamente e conseguiu recuperar a conta. Mas a da Rosano, os criminosos ainda estão aplicando golpes. A minha conta, ela continua hackeada, ela continua na mão dos bandidos, os bandidos continuam acionando os meus seguidores, falando com eles, se passando por mim. No ano passado, em Caxias, mais de 100 pessoas caíram em crimes aplicados na internet. O delegado Alcides alerta para os cuidados. Cada rede social, Instagram, WhatsApp, a maioria dessas redes sociais tem aquela verificação em duas etapas. Você fazendo, você usando todos os meios de segurança disponível que a rede social tem para aumentar a sua segurança digital, você tem que fazer isso. Analista de computadores, Alex Fernandes ensina como fazer a verificação de dois fatores. Ação importante que ajuda a evitar invasores. Olha, é bem simples. Você clica aqui nesse menu, vai lá, Eduardo. Clica no menu, vai em configurações. Em seguida, pode ir em segurança. Em segurança, você vai procurar autenticação de dois fatores. E aqui você escolhe como você quer, pelo WhatsApp, via SMS, tem várias formas. Você escolhe, a que você quiser. Você escolheu qual, Eduardo? Eu escolhi a forma WhatsApp e SMS. Pronto, então caso você queira se conectar, fazer o login, vai chegar no seu WhatsApp. Vai chegar no código para eu poder acessar a minha conta. E é importante guardar esse código, viu? Porque se perder o código também você não consegue mais acessar a sua conta. Isso é importante. Guarde em local seguro, tá bom, gente? Tenho visto acontecer bastante nas redes sociais, né? Pessoas postando aí nos seus status do WhatsApp, comunicando que teve a sua conta hackeada. E que terceiros estão usando para vender produtos falsos, que não existem, a fim de arrecadar dinheiro. Então, eu recomendo a autenticação de dois fatores. Essa é a barreira principal.